Bom, eu conheci a Canção Nova através de uma fita cassete com o Padre Jonas Abib. Um padre que falava para jovens, isso me chamou muita atenção. Minha mãe me chamou para um evento aqui na Canção Nova, eu vim participar de uma quinta-feira de adoração. E o que mais me chamava atenção era dos jovens da Canção Nova, dando a vida na missão de salvar outras famílias. Isso me despertou. Primeiro eu me tornei uma voluntária da Canção Nova, depois uma funcionária. E percebi que minha chamada era um pouco maior, que era doar a minha vida inteiramente nessa obra. Faz 15 anos que eu estou aqui, sou muito feliz em ser Canção Nova. E você, qual foi o seu chamado com essa obra? Acesse clube.cancionnova.com e dê o seu depoimento.